O presidente da China, Xi Jinping, inaugurou nesta terça-feira a ponte Hong Kong-Zunghai-Macao, um projeto que sofreu com anos de atrasos e altos custos, mas que representa um passo de integração para as regiões de Hong Kong e Macau com a China continental. Xi comandou a cerimônia de inauguração ao lado dos principais líderes das três cidades que serão conectadas pela ponte de 55 quilômetros, considerado o maior viaduto do mundo em mar aberto. A infraestrutura, com um custo estimado de mais de 15 bilhões de dólares e que devia ser inaugurada em 2016, vai servir para garantir o plano da China de transformar o delta do Rio das Pérolas em um centro tecnológico e industrial importante para o país. Durante a cerimônia de inauguração, o vice-primeiro-ministro chinês Han Zheng disse que a ponte vai proporcionar aos moradores dessas regiões uma maior troca econômica e comercial, além de melhorar a competitividade do delta do Rio das Pérolas. A obra complexa, que começou em 2009, tem um trajeto estimado de 40 minutos. A abertura da ponte acontece um mês depois da inauguração em Hong Kong do trem de alta velocidade, que pela primeira vez conecta a ex-colônia britânica com a rede ferroviária chinesa.